o que a gente tem que a gente falou na última live boa noite aí boa noite são goku dorme bem aí mano cuida do gohan da tite aí é nóis vai sair o jogo de fps vai sair a não é o dublado dragon ball super eu acho que é o que é o que vai chegar eu achei que falassem vai sair o novo set com bom e hoje vai pegar que caixa no mercado raro não sei mano qualquer um ano está aceitando qualquer caixa que vem nós tá tá bom para nós né opa tá lembro ali agora isso é mentira na moral não tem como os caras tomar hs mano e faleceu cara tomou 10 na cabeça tomou nem um hs é porque eu gosto mais de ter uma pirulito sabe sendo competitivo pode de claymore faz que não eu tava com essas dúvidas aí vem aqui na minha escolha aí porque que não pode em playmore mano quem mora da hora é uma c5 e ela tem e ela tira pouco dano não tira não é uma coisa ae ae tudo sobre pb e é itális qual é tá tá rindo de que mano aí ó tá rindo acho que da claymore em essa esse pirulito que o cara tá que ele encontra sempre no chão né quando bate explode não é deixa eu ver não é isso que eu tô falando acho que o ronro rolo como é que o mestre de pirulito ninguém ó vivo aí ó tá testando um pirulito mas que o salve para rondon e é nós rondon e leonardo eu fui testar o pirulito de um mestre olha olha no que deu só que ele não tem muito dano por é fora eu não sei nem como é que deu o mestre que o ralpou o cara da frente ae o outro entrou em cima do pirulito né a outra em cima mas tava ralpado também mas seu lixo de crise olha eu de novo deles gostoso é nós mateus almeida é o cara ai faleceu Zezinho não vai jogar o Zezinho não vai jogar não Zezinho não vai jogar não Zezinho quase hack sorteio da conta major vai ser sexta mano contra duas ambudes aí O que você vai pegar ela é ó é óvido a tem um pirulito hein jogou tudo Sobendo nada moleque esse aqui ito atirando ó e pintau é pintão aí então será que tá bugado no na ct ainda é muito tipo nossa como é que eu errei velho ele fazia a mesma coisa ali depois dava um tiro embaixo e subia na caixa da um tiro em cima da um tiro embaixo é os caras do competitivo né como é que os caras consegue dar tipo não dá um realmente e se eu der 5 tipo 5 na cabeça de cara é 5 é 5 é 5 é 5 é 5 realmente agora foi a gás porque não tinha real aí eu trolei mesmo todo por uma arma dessa e não tenho que arma dia 90 mcs mcd qualquer um eu tenho aquela outra arma que você não pediu né também no lixo me contaram que o gm do origem tá grilado comigo e com o top o louco porque o que estão falando que vai dar ruim acho que iam ficar puto comigo também comigo tenho nada a ver com o agulha que você é de sumir de top que você não manda a salve esse cara estoura comigo a ta réu bora clã avançar aqui ó ó louco de um tiro no cara cara morreu tá muito minhado do cara malotar muito bem aqui ó e de hoje eu dou uma mania besta de ficar trocando arma assim tipo só para trocar a trela só para ficar mais me escutando trocar a arma nossa tá muito doente de pistola vou atar a remota da pistola comigo porque eu falei que o jogo vai acabar mesmo mas e vai velho os malucos fazem um bagulho pirata e quer que olha meu bigodinho aqui ó liga mais meu bigodinho aqui que os cara fizeram um grafite do meu bigodinho chave ó qual o nome do gato ea raça é o nome do gato é anakin mano ea raça dele é não sei eu esqueci o nome da raça mano sabia até agora pé duro é semian semiei sei lá como é que é como é que fala se a mesma não ninguém é uma nessa mesa aí só não é puro essa não é então pronto ele é semi sem a mês sem sem mês zoando estavam pedindo dinheiro para comprar serve aí tentaram derrubar meu fez seu louco mano tese pibriu louco daí os que não vai ser louco os caras o cheiro tem que estava pedindo dinheiro para comprar o servidor traga para hospedar o bagulho mano não vai vai ser foda nem fala nada é porque é melhor você não falar também não falar nada não o cara fica falando besteira salve pra quinta do sol para a rapaziada que curte demais seus vídeos é nóis mano valeu giovanni de novo tamo junto joga sem chat não que os caras estão escutindo no chat aqui ó o cara tá matando muito nesse período agora em mano aí você morre né seu ai a mentira brother mentira aí gol que eu errei esse hs mano como faço para participar do sorteio sorteio vai ser sexta-feira mano depois amanhã sorteio é de sexta para sábado cadê o dinossauro tá aqui tá dormindo mano é ao vi é ao vivo sorteio vai ser sim cara se é ao vivo sorteio tá na minha mão alô game alô game o que foi que deu divulga muito sorteio não ah dá nada mano dá nada o teu que ainda vou jogar no facebook não dá o pedido para o gm lá vou divulgar no site da um na página da um game